Está entrando no ar o programa que vai mudar a sua história, Pílulas da Felicidade, com Lenice Reiner, no apoio de Beleza Motobike. E aí, galerinha linda, Lenice Reiner por aqui. Seja bem-vindo ao Mundo Mágico, onde tudo acontece. Depois da estreia, chegamos à quarta pílula e hoje vamos falar sobre perdão. Nunca mais perdoe ninguém. Vixe, como assim, Lenice? Fique conosco até o final e descubra por quê. Mas antes, me conta como foi o exercício do espelho. Como dar amor ao outro se você não tem? Como queria que seus pais te dessem amor se eles também não tiveram? E como quer amar os seus filhos, seu conge, os seus amigos, se você não sabe amar a si mesmo? Se você não teve, sua missão é buscar. Mas isso é assunto para outra pílula. E antes de começar esse programa, tenho algo para te dizer. Resolver os seus problemas é como ter medo da água. A hora que você aprender a nadar, o medo desaparece. Assim com a escuridão. No momento em que acender os faróis, ela desaparece. A pílula de hoje é o valor de uma vida. Descubra o valor da sua vida. Como seria a sua vida hoje se você vivesse a vida dos seus sonhos? Então vem comigo e imagine que a sua vida é uma poção mágica. Ou então uma receita de bolo. Se você acertar os ingredientes, pode transformar esses ingredientes em um bolo delicioso, não é mesmo? E se você deixar um dos ingredientes fora, o que vai acontecer? Seja ele o principal ou não. A sua receita não só pode não dar certo, como a sua receita vai dar errado. E nesse errar é que está o segredo. Sempre haverá duas escolhas, no mínimo. Ou você senta no banquinho da vítima e chora. Ou aprende como não fazer da próxima vez. E é assim na nossa vida. Para realizar um sonho, existem muitos ingredientes necessários. E se um deles faltar, o sonho não se realiza. Mas isso não quer dizer que não valeu a pena. Muitas coisas em sua vida estarão em desacordo com aquilo que você sonha. E isso não deve ser o que te impede de viver. A vida é o bem mais precioso da face da Terra. O valor da sua vida. É a única coisa. Na verdade, a única coisa que podemos governar do jeito que queremos ou desejamos. Se você hoje sonha em viver algo extraordinário. E essa mágica é a mágica da vida. Viver algo extraordinário. E para tornar essa mágica real e essa vida incrível, você precisa fazer a sua poção com os elementos certos. Mas como saber que elementos são esses? Às vezes, você não se sente merecedor de viver essa vida do sonho. A vida que você nasceu para viver. E sabe? Muita coisa está ligada à experiência da vida que você teve até hoje. Algumas memórias foram boas. Porém, a maioria delas foi traumática. E elas estão guardadas as sete chaves do calabouço da sua mente. E é nesses traumas da sua vida é que mora o perigo. Os bloqueios que você teve e que nós falamos na primeira pílula. E que chamamos de barragem. Essas barreiras e esses bloqueios, eles são os responsáveis por criar essas crenças. E por sinal, muito famosa hoje em dia. Essas crenças também são os murros de proteção que protegem você do sofrimento. Tá ok. Mas e aí? Como falar de crenças? Falar de crenças é a coisa mais fácil. É tudo aquilo que você acredita. Suas crenças são todas as verdades. Mas de onde elas vieram? Difícil mesmo é compreender como elas surgiram. E por que elas estão concretadas em sua existência. Por que é tão difícil mudar a sua verdade? Sabe? Durante muito tempo tinha muitas verdades. E hoje eu já mudei minhas verdades tantas vezes que eu já não sei se a verdade de ontem ela permanece hoje. Eu já nem sei mais qual é a verdade que eu vivi a ontem. E por falar nessa pílula de hoje, nós precisamos falar sobre o bloqueio de inferioridade. Que é aquele que a gente mencionou que talvez você se sentiu incapaz. Ou não sentiu-se capaz o suficiente de executar algo que o seu professor pediu, que seus pais esperaram de você. E também do bloqueio de merecimento. Se você é uma daquelas pessoas que não se sente valorizado, se sente inferior e não acredita no seu potencial, saiba de uma coisa. Você não é orgulho. Perdemos a conta de pessoas que vivem nisso. E sabe de mais uma coisa? Depois que eu descobri por que as pessoas não me davam valor, é que eu entendi que elas só davam valor a mim, o mesmo valor que eu dou. E se você não se sente valorizado hoje, talvez quem não está se valorizando primeiro é você. Não são as pessoas que me rejeitam. Sou eu que rejeito primeiro para não ser rejeitado. Mas eu não sabia disso. Mas isso é só na minha cabeça. E talvez na sua. E para não sentir essa dor da rejeição, era muito melhor eu me retirar primeiro, que aí eu já me preparava para sofrer. E isso também acontece com o sentimento de abandono, que você traz talvez, ou de ser humilhado, talvez de ser traído. Cada um tem o seu jeito. E o jeito de sentir as suas dores é diferente de uma pessoa para a outra. A forma como você sente culpa, ou o seu colega sente culpa, o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, a forma que cada uma dessas pessoas sente a vida, ela é de um jeito diferente. E talvez é isso que acontece com você. Você não sabe disso. Você não sabe que a outra pessoa não sente o mesmo que você sente. Ela tem um jeito diferente de interpretar o mundo. E tem mais uma coisa. A mesma coisa vem acontecendo no seu trabalho, com os seus amigos e no seu relacionamento. As pessoas fazem consigo aquilo que elas pensam que os outros fariam. Então, para você não se ofender, você acaba ofendendo para não ser ofendido. E talvez o outro esteja fazendo o mesmo com você. E até hoje, nem você, nem a outra pessoa se deu conta. Incrível isso, não é mesmo? Pois é. Depois que eu descobri que os outros não têm o poder sobre mim, e que ninguém tem o poder de me ferir e de me machucar, a menos que eu permita. E se eu não permitir, está o segredo. Eu não preciso perdoar. Por isso, lá no início do programa, eu falei, você não precisa perdoar mais ninguém. Agora você está entendendo que se a pessoa não te ferir e se você não permitir que ela te machuque, aqui você vai perdoar. Então, você não precisa mais perdoar. Quando não houver a ofensa, não há necessidade do perdão, percebe? E depois de ouvir isso, conta para mim. Eu não estou aqui para falar de mim. Quero saber de você. O que você sente quando alguém te machuca? Quando alguém te ofende? Comece a prestar atenção. E aqui vem a tarefa de hoje. Observe da próxima vez. Quem é a pessoa que está te magoando? Quem foi a pessoa que mais te magoou até hoje na vida? E aqui vai a tarefa. Pense nessa pessoa. Pare um minuto e pense quem é essa pessoa. Sabe, tem vezes e noites que você chega a dormir com ela e de tanta raiva e mago que você sente dela. Você só consegue lembrar dela. Mas o que ela te disse ou o motivo que te magoou, você se lembra? Faça esse exercício. Pegue um papel e uma caneta e escreva o nome da pessoa que mais te magoou. E ao lado dessa pessoa, qual foi o motivo da mágoa? Qual foi a causa? E se você tiver mais que uma pessoa, escreva uma depois da outra. E vá lembrando de todas essas pessoas. E comece a observar que aquilo que elas te disseram não foi tão doloroso assim. mas elas só te machucaram porque algo estava bem. E quando a gente faz esse exercício, chega até a ser engraçado. O motivo pelo qual foi causado a mágoa foge da nossa cabeça, foge dos nossos pensamentos. Às vezes, nem se lida. É difícil lembrar do que você ouviu, mas da pessoa, hum, com certeza, você se lembra. E toda vez que você se lembra, algo dentro de você derrama como se fosse uma mágoa e uma dor, como se elas estivessem novamente magoando você. E será que essa pessoa sabe que te machucou? E você deve estar pensando como que não vai saber? Claro que vai saber. Como que ela não vai saber que me machucou? Será que ela se lembra? O outro não conhece a sua ferida. Ele apenas apontou em você onde você precisa olhar. E quando você entender que ela é apenas um personagem em sua vida, quando você entender essa mensagem, sua vida começa a se tornar mais lenta. Você não sabe o quanto essa pessoa está ocupada com os sonhos e os objetivos da vida dela. Você não sabe quantas vezes você ofendeu outra pessoa e que talvez você também não se... E agora, você passa a perceber que assim como você, as outras pessoas são iguais. Elas podem estar lembrando de você e da dor que você causou nela. Mas você não sabe que ela não se lembra de você que ela te machucou. Nós somos iguais a todos. Somos únicos. Nossos sentimentos são. E quando você entender que cada pessoa que veio na sua vida é o anjo. Seus pais são os anjos que te disseram você ao mundo. Seus irmãos são os anjos são os anjos que te acompanharam nessa jornada. Seus amigos são anjos que vêm e que vão. Alguns ficam mais tempo, outros são passageiros. Mas cada pessoa que vem na nossa vida tem algo para nos ensinar. Ou para nós ensinar a ele. Eu digo sempre que as pessoas que passam na nossa vida são as peças do quebra-cabeça que foram designadas para nos ajudar a montar a imagem da nossa vida. Daquilo que precisamos perdoar, daquilo que precisamos entender e daquilo que precisamos compreender. Na segunda pílula falamos sobre a escola da vida. Que a vida é uma escola e que todas as pessoas são nossos professores. E quando nós terminarmos a faculdade da vida será a hora de deixar esse planeta. Mas enquanto você estiver aqui, a sua missão é entender de onde veio as suas dores, as suas amarguras e por que você tem tanto sofrimento nesse coração. Amar é uma dádiva. Perdoar é divino. Mas jamais perdoar diz respeito a outra pessoa. Perdoar é sobre você. É perdoar a si mesmo por ter se dado o direito de odiar a outra pessoa naquele momento em que ela te feriu e te magoou. Naquele momento em que você era apenas uma criança e os seus pais te abandonaram para ir para o trabalho e você sentiu a grande dor de ficar sozinha. Ou talvez quando você não se sentiu importante isso era importante aquilo que você fazia. Perdoar perdoar os seus pais perdoar os seus amigos perdoar os seus professores perdoar o seu irmão que talvez naquele momento causou uma grande dor mas ele não sabia o que estava dentro de você e que estava doendo. Perdoar é muito mais do que o outro. É perdoar a si mesmo por ter se dado esse direito. Quando você entende e na vida nada é diferente do que tem que ser quando você compreende que a vida é feita de momento quando você compreende que viver é uma escolha e a cada dia que você faz as suas escolhas de continuar vivendo a vida que você vive infeliz, frustrada sem rumo e sem direção é como o tiro ao alvo. Você está atirando para todos os lados mas não sabe qual é o seu alvo. Qual é o seu sonho? Qual é o objetivo de você estar aqui? Qual é o objetivo que trouxe você para esse planeta? Por que você nasceu nessa família? Por que você nasceu nessa cidade? Por que Deus colocou você no trabalho onde você está? Porque você é quem você é e você não é nada diferente do que teria que ser. Tudo aquilo que você vivenciou experienciou na sua vida até hoje fez de você ser quem você é e não importa o que aconteceu até aqui se perdoe perdoar é divino quando você se der o perdão por você ter feito as escolhas que você fez e foram elas que te trouxeram até onde você está. Neste momento as coisas começam a mudar e é assim que nós finalizamos mais um encontro e antes de concluir eu quero te lembrar para seguir o nosso canal no Youtube Lenice Reiner siga a pessoa mais importante desse planeta siga você mesmo e também o nosso Instagram arroba Lenice Reiner e também siga o Instagram da Rádio Alternativa 104.9 E agora preciso te falar perdoe-se por ter odiado as coisas que seus pais te disseram este é o tema da pílula da felicidade da fidelidade invisível do próximo encontro que será amanhã e eu vejo que você merece muito mais do que tudo isso e para te ajudar nisso vamos trazer a teoria de Freud de amor e ódio a busca incansável pelo prazer não é quando você se satisfaz e sempre que você estiver insatisfeito sempre sentirá rancor e ele é o responsável pelas emoções que te fazem sofrer tudo isso e muito mais no próximo encontro participe e convide seus amigos para estar conosco às 20 horas nos próximos encontros te espero lá no mesmo horário você ouviu Pílulas da Felicidade com Lenice Reiner